Hoje lançou um negócio, não, ontem lançou um negócio, tá todo mundo jogando aí, eu não sei se vale a pena aqui, eu já... Vamos jogar Fall Guys Ultimate... Não! Vamos procurar... Obstáculos! Obstáculos! A Rianne Star comentou... Horrível, sem H, eee, Professor Sarnik! Não está... Pelo menos poderia ser um pouco igual... Igual... A Fall Guys... A qualidade é ruim, aliás... Aliás, acho horrível o jogo, sem H de novo... Duas vezes horrível, é claro que vai tomar uma nota 10! Bruce Potts! Não jogaria bovamente! Rei da espada, rei do raio! Que lixo de jogo, eu queria Fall Guys e apareceu isso! Então, bem-vindo ao meu canal, onde não vai ter Fall Guys! Vai ter isso! Ups! Estaco! Gente, é só segurar... É só segurar o dedo! É só segurar o botão! A 2 FPS o jogo está indo! Que?! Quero burro! Isso é um burro? Quero burro! Agora eu entendi! Você tem que parar de tocar... Só tem que tocar quando ele anda! É isso! E aí ele vai... Não precisa pular, não precisa fazer nada, gente! Só pundar! É tipo um jogo de corrida de... Coisas! Esse jogo é muito bizarro, porque as... As Olimpíadas do Faustão dele não tem a mesma graça do Fall Guys! Obviamente! Porque é obstá... Falou de graxar! Os puzzles não tem graça! Quer dizer, não é puzzle que chama, é obstáculo! No Fall Guys a parada aqui é um Battle Royale... Beto... Royale... Aqui não, aqui é só um... Jogo de correndinho... Jogo TRAVA! Vamos ver mais o que eu acho com o Fall Guys! O Ragdoll Simulator! Ah, esses Ragdoll... Mas é de Fall Guys! Olha só! Cai o Opaleiro! Enfia no... Aqui, ó! Propagandas! Opaleiro! Vamos ver então se é bom mesmo esse negócio aqui! Uuuuh! Quantas opções! Arcade Challenge Sandbox! Sandbox! Uuuuh! Olha... Olha... Olha os gráficos! Não tem outros competidores! Por que ele caiu já? Get up! Olha! Sai aí, meu filho! Sai daí! Oh, oh! Acorda aí, mano! Olha! Um bom jogo! Ah... Propaganda! Sabe o que que é isso aqui, né? Mano, o que que é isso? O Pink Guy? This is cancer! Tem que pular! Tem que pular assim! Pula aí! Ele pula! Ele quebra as pernas! Não sai pular direito! Eu não posso, ó! Aqui eu vou cair! Tem que pular aqui! Não! É pra pular ali! Mas não sei! Não sei! Impossível jogar isso aqui! Aqui, ó! Ah! É facinho! Acabou! Finish! O que que eu faço? Olha! Eu tô pra mim na fase! Aí, na propaganda! Aí, aí! Vai ficar o tempo aí, correndo! É isso? Terceira vez, já! Sem morrer! Aí, ó! Finish! Aí, deveria passar de fase, não? Por favor! Consegui! Vai lá, Fall Guys! Pudiu! Esse é difícil! Esse é difícil! Ai! Ai! Tem que começar de novo! Pô! Vamos olhar pra cima! Ah! Hahaha! Passou! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Consegue! Consegue! Consegui! Repara que tem a lua cheia lá! Tem que pular isso? Pô! Caralho! Hahaha! Nossa, mano! Que doença! Era pra ver quem pulava mais longe? É isso? Pô! Não! Ainda consegui errar o bagulho! Não, pá! Olha os pixels aí da sombra! Uau! Muito nice graphics! Não cai lá embaixo, é? Aê! Caiu no 3, seu merro! Pega embalo! Parra! E pula! Uh! Agora foi longe! Agora foi longe! Olha! Consegui! Não! Eu passei! Não! Ele ficou no meio! Sai aí não! O jogo não termina! Vai lá e vive! Meu! Quanto jogo de beijo! Quanto jogo de beijar a pessoa infantil! Não pode! Kiss and Cure! É dia dos namorados! E esses dois... Unlucky Doctors! É difícil trabalhar com alguém que você ama! Mas ninguém liga pras histórias! Ah! Os pacientes não podem estar olhando, eles tem que mex... Não! 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 O que é isso? O cara lá! O único que está olhando é o nenê! Vai, eu vou encher a barra Fica, cala a boca Vou encher a barra, vou encher a barra beijando Beijando muito Yes, passei de fase Próximo nível, que é a mesma fase Mesmo tudo Alguém aí sabe como é que beija na quarentena? Porque eu não sei mais não Ó a enfermeira lá, ó O que você tá fazendo aí, mulher? Sai, sai Que jogo ridículo Vamos ver, sei lá Vamos deixar eles pegarem, vamos ver o que acontece Beija, beija muito, beija muito Oh não, você pegou Agora sim, o pior jogo que eu... Meu, eu recebi isso no Twitter Não, eu não vou jogar isso aí Eu vou me... Tchau, eu me nego, eu me nego Eu me nego, não, sai Dora Message Massagem na Dora Olha a pose dela Isso aqui é um lubrificante Tem que botar as pedrinhas aqui Pra deixá-las quentes, é isso Nossa, que... Será que é massagem mesmo ou é... Fazer o óleo de massagem Tem que passar o óleo Tem que passar o óleo Aonde que passa o óleo? Click and move your mouse Tem que... Não Sou uma cobra venenosa Passei o mouse nela Nas costas dela E agora eu tenho que... Ai, tem que... Meu, olha isso aqui Não, não Olha isso aqui Olha o print pra thumb Olha o print pra thumb Pra tomar tapa na bunda Na mão de sessão Cool, I love it Ela amou Ela amou Ela tá amando, claro Bom, pelo menos é um jogo de massagem Eu acho Parem de pensar besteira Que é só Um jogo Onde algum adulto Está passando a mão Nas costas da Dora Aventureira Não Opa Ele vai passar a mão Na bunda dela Lower back Lower back Olha isso Quem cria esse jogo E põe insight Pra criança jogar Tá, agora eu coloco As pedras Ah, entendi Entendi Tem que colocar uma frima Olha, eu não sabia disso Isso aqui é Programa de massagem Colocar uma pedra frima Uma quente nas costas Olha, eu nunca fiz massagem Então eu vou saber, né E é isso aí Olha a cara dela Olha a cara dela E mudou o que? Mudou nada Mudou nada Olha isso aqui O meu olho da guria Que porra Não Não Desinstala tudo isso aqui Sai Ó Se esse vídeo for pro ar Na quarta Quarta? Hoje é quarta Hoje é quarta Fall Guys Daqui a uma hora Duas horas Na live Entra lá, tá bom? E eu quero E eu quero E eu quero Tchau E eu quero E eu quero